Pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estrear com vocês aqui um quadro novo no canal, que é o Cozinhando com a Ju. Toda semana eu vou trazer uma receitinha diferente pra vocês, de coisas que eu faço no meu dia a dia, bem fáceis, bem simples, pra você que tá aprendendo a cozinhar, que tá indo morar sozinho e não quer ter muitas dificuldades aí pra saber o que comer. Então, hoje pra estrear eu vou fazer um nuggets caseiro de frango com recheio de queijo. Então, vamos lá pra aprender. Bom, gente, então aqui eu tenho peito de frango sem osso, já picado em cubinhos, ele ainda não vai ser usado assim, tá? Já vou mostrar pra vocês. Eu tenho farinha de trigo, eu tenho queijo mussarela picadinho em cubinhos assim, cebolinha, perdão, salsinha picadinha, mas você pode colocar cebolinha também, é que eu não tenho, mas isso também fica muito bom, cebola picadinha, alho, pode ser o alho picadinho, pode ser pastinha de alho, pode ser tempero pronto, não tem problema, pimenta do reino e sal, tá? Se você quiser colocar algum outro tempero pronto, você pode, não tem problema, mas eu vou usar só isso daqui pra vocês verem como que é fácil. E as quantidades vão estar todas lá no blog, tá bom? Então, bora começar a fazer. Então, gente, o que a gente vai fazer é moer todo esse frango que tá aqui. Eu tenho esse moedorzinho que você coloca essa tampinha e por cima dele, aqui pra poder moer mesmo, eu coloco um mixer. Só que se você não tiver, você pode bater no liquidificador também ou no seu triturador, aquele grandão, tá? Como eu tenho esse menorzinho, eu acho muito mais fácil, então eu vou fazer assim. Então, como eu sei que não vai caber tudo, eu vou colocar um pouco do frango. Vou colocar uma parte do frango, acho que é até muito, não sei, não sei se de repente colocar tudo eu vou conseguir bater, tá? E aí eu vou fechar e vou moer este franguinho. Vamos lá. Agora, nessa mistura aqui, eu vou colocar mais ou menos uma colher assim, ó, não muito, muito cheia dessa pastinha de alho. Então, você pode colocar a sua pasta de alho, como eu falei, industrializada ou a que você faz em casa. Essa daqui, quem faz a minha avó, gente, ela usa só alho e sal pra bater, tá? O sal, no caso, é o conservante. Então, é o que eu uso pra temperar todas as minhas coisas, arroz e tudo mais. Então, eu vou colocar isso. Vou colocar a cebola picadinha. Se você quiser moer ela, você pode. Vou colocar a salsinha. Vou colocar um pouquinho do sal. Eu não vou exagerar muito no sal, porque eu já tenho o sal na minha pastinha de alho, tá? E a pimenta é do reino. Eu sei que a melhor pimenta do reino é a moída na hora, mas eu não tenho moedor. Quero muito comprar um, mas eu ainda não tenho, então me perdoem, tá, gente? E aí você vai misturar tudo isso. Pode misturar com a mão, mas eu vou começar misturando com a colherzinha. Agora é a hora da farinha. Eu vou colocar três colheres de farinha. A receita que eu peguei original, ela usava... Vou colocar rasinhas, tá? Ela usava farinha de aveia, mas como eu não quero ser saudável aqui, porque eu sou uma pessoa normal, eu vou usar a farinha de trigo, tá? Então agora é aquele momento que eu começo com a colher e termino com a minha mão. Eu vou fazer com uma mão só, tá, gente? É agora. Ai, meu Deus, vamos lá. Eu tenho um pouco de nojinho de pegar em carne, acho que vocês não sabem disso. Mas a gente tem que fazer, né? Então começa a misturar assim. E aí, gente, o ponto, na verdade, você começa com duas a três colheres de farinha. Mas aí você tem que ver o ponto que não pode ficar nem muito duro, mas também pode ficar muito melequento. Então você vai mexendo. Até você ver que dá pra fazer bolinha, tá? Aqui, por enquanto, não dá. Então eu vou colocar um pouquinho mais de farinha. Sem fazer sujeira, como eu fiz aqui, ó. Tá, amigas? E vamos mexer. Ok, gente. Agora então é a hora de empanar e colocar o recheio dentro. Então a gente vai fazer bolinhas. Não muito grandes, nem muito pequenas. E aí, ó. Ela não é uma massa muito durinha, tá? Você faz um buraquinho com o dedo e põe o seu queijinho dentro e fecha. Se você quiser colocar até mais um pouquinho de massa por cima, você também pode. E aí não fica acariciando muito a massa, não, porque ela fica... Ela começa a pegar mais na mão, tá? Faz uma bolinha. Faz um buraquinho com o dedo sem chegar até o fundo, óbvio. E aí você fecha. Mas às vezes tem que fechar bem fechadinho, tá? Dá até uma alisada a mais, porque senão o queijo vai escapulir. Aí a gente tenta fazer tudo do mesmo tamanho, tá? O formato a gente pode acertar depois, na hora que for empanar. Então, eu vou fazer aqui e já volto. Agora eu vou fazer aqui a estação de empanamento. Aqui eu já coloquei a farinha de rosca. Uma colherinha de água junto. Isso é pro ovo não ficar tão melequento. Aquele puxa-puxa. E ficar melhor na hora de passar. Tô pegando aqui um garfinho que eu vou bater esse ovo. Eu tô fazendo um ovo só que... Não sei se vai precisar de mais. Se precisar, eu coloco mais um ovo, tá? E mais uma colherinha de água. Aí você põe no ovo de novo. Passa aqui no ovinho. Joga. Gente, é difícil cozinhar e filmar, viu? Por isso que eu tô fazendo umas cacas aqui. Eu tenho que estar olhando se tá filmando direitinho. Se vocês estão vendo legal. E aí eu tô colocando aqui nesse... Nesse pratinho aqui, como vocês podem ver. Então, eu vou empanar. E aí depois a gente vai fritar. Então, gente, agora a gente vai fritar. Só colocar no óleo bem quente. Isso mesmo é uma fritadeira. E aí é só colocar os seus bolinhos. Uma dica é, se o seu bolinho tiver... O seu nugget estiver congelado... Não é bom colocar muitos, assim, de uma vez. Até mesmo ali na temperatura ambiente. Porque senão esfria o óleo mais rápido. Então, se você colocar muitos, muitos de uma vez, vai esfriar o óleo. E por tá congelado, quando você for morder dentro, vai tá congelado ainda. Então, se você for fritar ele já congelado, você tenta diminuir um pouquinho na quantidade de coisas que você vai colocar aqui dentro, tá? Então, a gente vai fritar até ele ficar douradinho. E aí depois a gente vai colocar... Eu tenho aqui separadinho um... Ai, vai ficar muito perto. Mas eu tenho logo ali. Logo ali. Eu tenho um... Um trato com papel toalha. E a gente vai colocar pra poder... Como se diz? Chupar todo o óleo. Enfim, né? Tô confusa hoje. Desculpa aí, tá, gente? Então tá bom. Vou esperar fritar e eu já mostro pra vocês o resultado final. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Me perdoem nas atrapalhações aí no meio do caminho. Foi minha primeira vez filmando uma receita. Foi meio complicado, mas na próxima eu prometo que eu vou melhorar. E se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. A receita está completa lá no blog e algumas dicas de congelamento também, tá? Então não deixe de acessar o misturafeminina.com Se você gostou da receita, não esquece de avaliar o vídeo. E também se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Um beijo e até o próximo! E aí E aí